Divino Rufino chegando agora, atenção, informação, Divino trazendo informação de um confronto envolvendo aí policiais do GRAER, que é o grupamento aéreo do estado de Goiás e também seria um criminoso procurado no estado do Pará. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, Operação Conjunta do GRAER com a Polícia Civil do Pará pra colocar as mãos em um famoso traficante paraense que estava morando aqui em Goiânia, traficante conhecido como argentino. Os policiais chegaram até a residência dele, no setor Capuava, por volta de 7h14 da manhã e foram recebidos a bala. Não teve outro jeito, tiveram que revidar a injusta agressão e esse sujeito acabou sendo morto. Nós vamos conversar agora com o Tenente Guilherme Fonseca do GRAER, que vai trazer mais detalhes do ocorrido. Tenente, vocês destacaram uma viatura em solo e também um helicóptero pra essa operação. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós deslocamos com uma viatura e teve o apoio da aeronave pra dar cumprimento a esse mandado de prisão. Quando chegaram lá, já foram recebidos a bala? Isso, quando a equipe adentrou a residência, já foi recebida por disparos, foi feito o revide da injusta agressão e o indivíduo foi a óbito. Um sujeito que já atuava no tráfico há muito tempo, com várias passagens pela polícia. Exatamente. Ele já era procurado no estado do Pará. A polícia civil de lá pediu o nosso apoio pra dar cumprimento a esse mandato. Recentemente, ele e o seu braço direito confrontaram com a equipe da polícia militar do Pará. Esse companheiro dele foi morto e ele fugiu pra cá. Aí conseguimos localizar qual era o endereço que ele estava omiseado e hoje cedo, durante essa tentativa de cumprimento de mandato, ocorreu isso. E ele já estava atuando no tráfico aqui em Goiânia também e na região. Vocês encontraram, inclusive, um caderninho de anotações, né? A contabilidade. Exatamente. Com ele foi apreendido um caderno com a contabilidade de quantias vultuosas do tráfico de drogas. Além de ter sido apreendido um colete à prova de balas e rádios comunicadores. Aí, Oluares, nós conversamos com o tenente Guilherme Fonseca do Graer. Mais um sujeito aí que decidiu confrontar com o Graer, com a polícia e acabou se dando mal, né? Se tivesse se entregado, não tinha pagado com a vida. Ô, Divino, só pra gente entender. Ele estava aqui foragido da polícia do Pará e aqui já teria estabelecido o seu negócio criminoso, é isso? O Oluares está perguntando. Ele estava foragido da polícia do Pará, mas já estava estabelecido aqui em Goiânia, já atuando no crime novamente, né? No tráfico de drogas. Exatamente. Ele fugiu, se omiziou aqui, trouxe a mãe, a esposa e os filhos e estava atuando aqui normalmente no tráfico de drogas. É isso, Oluares. Devolvo pra você. Obrigado, Divino. É aquela história, né, gente? Infelizmente, o centro-oeste brasileiro e principalmente Goiás acaba, de certa forma, atraindo. Por que muitos bandidos acabam vindo pra cá? Por causa da localização. Nós estamos no coração do Brasil. Daqui o camarada consegue fazer negócio com o Paraguai, consegue fazer Bolívia, Colômbia, a droga vem pra cá. Daqui segue para portos, onde são levados para a Europa, essa droga é levada para a Europa através de navios. Vai para o norte e nordeste do Brasil, vai para outras regiões. Então, Goiás é um famoso entreposto. Assim como existe, né, uma central de distribuição de frutas e verduras, aqui existem drogas também. E aí, o que acontece? O crime organizado acaba entrando em outra seara, que é a lavagem de dinheiro, né? O que tem de bandido, que lava dinheiro aqui, não é brincadeira. A polícia, vez ou outra, faz aquela operação, tanto a civil quanto a federal, para identificar essas pessoas responsáveis por lavagem de dinheiro. Olha, então, bairro Capuava, onde aconteceu esse confronto entre esse homem, que era conhecido como argentino, com policiais do Graé. E a gente continua acompanhando esse caso aí. Obrigado, Divino.